Descansou? Descansou? Hein, Isaac? 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 Vem cá. Olha o Leon. Olha o Leon. Sai. Sai daí. Ele já lavou o teu pé. Já, Isaac? Já está lavado. Vem. Vem. Olha o urubu. Tá, é a água. Tá, é a água. Tá bom. Vem. Não. Vem, vem ver o barco. Vem. 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 Vi... Veio carro. Vi... Olha o carro. Vai o carro. Rafa. Você tá vendo o carro? Rafa.